Quatro ou cinco, não é? É cinco ou quatro? Toda vez que eu quero sair na porrada Gira, 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 sai, 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 gira, 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 gira Vai lá Marcão, gira, pega na gola e faz o mesmo esquema Gira, gira, gira Marcão, Marcão, cotovelo por dentro Marcão Pega esse braço Área Marcão Você tem que segurar a manga esquerda dele aqui Marcão Senão ele vai dar de novo uma que come Pega a manga Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite